Dispara uma ótima rosca, aí o Rodinei de lateral pra lateral, Felipe Luiz, boa bola na área, Pedro! Bola pra fora, lindo cruzamento de Felipe Luiz, Pedro cabeceia pra fora, queria escanteio. Olha que bonito, a rosca do Rodinei, ela vai chegar no Felipe Luiz, como bom lateral ele levanta a cabeça e manda lá no Pedro, e o Pedro tinha razão, e pegou demais.